Enquanto não chega novos dinossauros aí no Theize Viva, vamos comentar um pouco sobre o Teresinosauro, a famosa galinha do Theize, um dinossauro bem clássico que está desde a época do Theize Old, então já faz um bom tempo. Mas, primeiramente, se inscreva no canal, se deixar para o final vai acabar esquecendo, não se esqueça de comentar também a sua opinião de real importância para a gente aqui, então ajuda demais. Então, bora lá acompanhar tudo que pode chegar no Teresinosauro, futuros modelos também, e, é claro, muitas novidades. E para quem ainda não conhece, o Teresinosauro é um dinossauro que tem 4,5 metros de altura e 10 metros de comprimento, e cerca de 1 metro das suas garras, então é um dinossauro bem interessante, que tem o seu nome e o seu significado lagarto de foice. É um dinossauro clássico, bastante diferenciado, que eu gosto bastante desses dinossauros diferenciados, como o Teresinosauro, até por isso me apaixonei bastante pelo Bepiosauro, que é um parente seu próximo, é como se fosse uma miniatura, então isso vai ser bem interessante ver as dinâmicas dos dois aí no Evrima quando o Teresino chegar. E para a gente mostrar um pouquinho sobre o que tem, sobre o seu modelo, ainda tem poucas coisas, infelizmente, é um dinossauro aí que praticamente foi esquecido no Exxon, então agora que sim que ele vai receber um trabalho bem diferenciado. A gente tem algumas imagens como essa, ele sem as suas pernas, é até bem diferenciado, até um modelo bem parecido com o que foi usado no filme do Jurassic World, que é um Teresinosauro um pouco diferenciado do que a gente conhece, para quem está acostumado com o Teresino do The Ice, então é um modelo bem parecido, aliás, sem aquele sistema de penas e tudo mais, como a gente pode ver aqui, já que o Teresinosauro do The Ice tem bastante penas. Isso até torna o ponto um pouco fraco dele, principalmente da sua cauda, onde você consegue atacá-lo um pouco mais facilmente, na parte que recebe dano, então é um dinossauro que é perigoso, mas até foi lembrado pelo inscrito Batman do canal, então sempre bom vocês comentarem aqui, que o próprio Donde disse que ele vai não ser tão forte assim, vai enfrentar de halo para baixo. É claro que pode ser alterado isso, o Teresinosauro para mim pode enfrentar um T-Rex, um Giga, ou até um Spino também, mas é claro que não vai conseguir combater perfeitamente, ele não é tão forte assim, principalmente o modelo atual do Legacy mesmo, recebe, se não me engano, três mordidas de um T-Rex e já acaba falecendo, então não é tão forte, não tem uma vida tão forte, mas é claro que com um Dinossauro de Médio, forte para baixo, ele consegue lidar muito facilmente, principalmente se for o Tarrapitor, o Carnotauro, entre outros. Além disso, tem a sua arte conceitual, que a gente consegue ver aquela análise mais profunda do Dinossauro, melhor dizendo, em outras palavras, é um Dinossauro bem interessante, bem brutal, como a gente pode ver, utilizando as suas garras. Eu espero que esse ataque seja adicionado no Evrima, realmente dele conseguir enfiar as suas garras em Dinossauro, principalmente de pequeno porte, eu acho que seria bem interessante para o jogo, ia dar uma dinâmica bem mais legal e realista, como a gente pode ver essa imagem com o Dilophosaurus, enfiando as suas garras realmente no Dinossauro, praticamente matando o Dinossauro instantaneamente com as suas garras, então se esse ataque for realmente implementado no Evrima, já dá para a gente imaginar que vai ser muito brutal, e bem violento também, se for até um tipo de um especial, como a gente pode ver também essa outra imagem, bastante nervosa aí, do Teresino rasgando o Dinossauro ao meio, por isso que eu falo que o Teresino é um Dinossauro bem brutal e violento, e também, esse é o padrão que eu jogo com ele, ele realmente se comporta assim com o Dinossauro, um Dinossauro bem estressado, e não gosta de companhias. A gente pode ver também ele enfrentando o Alossauro, mesmo assim, o Teresino é um Dinossauro bem forte, então os Dinossauro, como eu disse para vocês, de médio porte, Alossauro, Ceratossauro, entre outros, sofrem bastante para enfrentá-lo, é claro que se for um grupo maior, um grupo de quatro Alossauros por aí, ou até mais, consegue derrotá-lo, até que facilmente, se você conseguir direcionar os ataques, evitar de ficar um só Dinossauro atacando, você vai conseguir derrotá-lo, mas é claro que ele vai dar um grande trabalho, vai tirar um grande dano. Aliás, falando um pouquinho sobre o seu dano, o dano no Ex dele não é bom, não tira sangramento tão profundo assim, então isso tem que ser bem corrigido, bem implementado, principalmente o Teresino, que tem as suas garras, e se for um ataque totalmente direto, o Dinossauro vai sofrer, então, tomara que isso seja corrigido, futuramente, quando o Dinossauro chegar no Evrima, com toda certeza, vai ser uma grande diferença também, é um Dinossauro que a comunidade curte demais, principalmente por ser um Dinossauro que vem lá no The Eyes World. Cumprimentando, também tem as suas garras ali, que ele vai utilizar, como se fosse uma foice mesmo, como é dito pelo seu próprio nome, então, tem esse sentido, eu gostei demais dessa imagem, e como eu disse para vocês, é um Dinossauro que não tolera outros herbívoros ao seu redor, então, mais um grupo de Teresinoossauro é a Masha e a Fêmea, quando tem ninhos, ou até mesmo Teresinoossauro solitário, que é mais comum de se ver. E concluindo, ele vai receber um modelo de filhote, finalmente, ele não tem o modelo de filhote atualmente no Legacy, só tem o seu modelo normal, que é utilizado tanto para filhote adulto, então, se você estiver jogando de filhote, vai ser o modelo do adulto, com o som do adulto, aliás, ele não tem nem som, ele não consegue farejar, entre outras limitações, que um Dinossauro de Sandbox tem, igualmente como o Spino, um Aquilossauro, entre outros, que o pessoal conhece muito bem. Então, finalmente, vai ter o modelo desde filhotinho, adulto, sub-adulto e tudo mais, então, muito bom, esse é o padrão de Vima, que é muito interessante mesmo, e agrega demais ao jogo. Mas, é isso aí, né, que a gente tinha para comentar, do nosso querido Teres Dinossauro, a galinha do The Eyes, um dinossauro muito clássico, desde a época lá do The Eyes de hoje, quem não lembra aí, de quando ele chegou aí, era bem dinâmico, bem interessante, é um dinossauro que fez muito sucesso, muitas pessoas jogavam com ele, e foi passando os anos, ele foi acabando sendo esquecido, como os outros dinossauros, né, que são, geralmente os dinossauros de sandbox, foram os mais esquecidos, né, então, ele foi esquecido, mas com toda certeza, quando chegar no Evima, vai virar de novo um destaque do jogo. Mas, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha sobre Teres Dinossauro, o que você quer que ele meloe, suas habilidades e tudo mais, um dinossauro bem dinâmico, que dá para imaginar várias coisas, então, comenta aqui embaixo. Mas, eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, e, falou! O que você acha sobre Teres Dinossauro?